Conta para a mamãe O que mais? 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 Olha aqui Aonde você foi com o papai? O que mais? No parque? Como que é? O parque Você caiu hoje? Você caiu? Aonde você caiu? Aonde? Com a tia? Foi lá no mercado e caiu? Conta para o papai, eu caí Fala para o papai, papai eu caí Três Três vezes você caiu? Caiu Caiu? Você comeu carne hoje? Aham Comeu o que? Carne Carne No parque Cadê o nariz? Cadê o seu narizinho? Mão O narizinho da Mimim Mão A mão? Cadê a mão? E o pé? Cadê o pé? O pé está aí? Cadê o nariz? Cadê o nariz? O nariz Cadê o nariz da Mimim? O pé O pé Esse que é o pé? É Você tirou a meia para a mamãe ver? É O que é isso aí? Mais É o pé? Mais Dois Dois pés? Mais Mais né? E a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? A sua mão aí ó Mão A mão O nariz O nariz A mão A mão A mão A mão E o nariz? E o olho? Cadê o olhinho? E a bochecha? É E a boquinha? E a linguinha? E o dentinho? Cadê o dentinho? E a cabeça? Bolete E o cabelinho? Bolete Oh E a orelha? A orelha? Essa aí? Essa orelha? E o pescoço? Que lindo! E a barriga? E a perninha? A perninha tá aí? É Fala pra mamãe assim ó Aonde você foi? Lá com o papai? O lugar foi Foi onde eu disse É Você chupa o sorvete hoje? Hã? Você chupa o sorvete? Não É Aonde você tava agora? Lá Lá onde? Lá onde? Na casa da vovó? É É É o pão Você comeu pão lá né? É Pão com o que? Pão Com carne Hã? Pão com carne? Parque Carne Parque Não Você não foi no parque, você comeu a carne Carne Isso Pão com o que? É Você comeu lá Você tomou o que? Naná? Você tomou naná? É Você tomou naná? É Você tomou naná? É Que gostoso né? Cadê o papai? Olha o meu papai O papai tá onde? No quarto Tá no quarto? É É O que que ele tá fazendo lá? No quarto Tá o que? Tá o que? Tá dormindo? Assim? Como que é que ele tá? Ah, ele rouca? É É É Tô muito feliz Hum Ok Amanhã a Mimim tem médico né? Hã? Amanhã a Mimim tem médico? Hã? Tem sim É É É Do naná Do naná Quem que é a Mimim? Mimim Você é a Mimim? Vou Você é a Mimim? É E a Mimim? Quem que é a Mimim? Quem que é a Mimim? Eita Ai eu caí Você caí? Você caí? Você vai deitar? Não Fala assim pra Mimim, ó Vou deitar Tá Vou deitar É É É Aaaaa Dá tchau aqui pra Mimim Da Dá tchau pra Mimim Manda um beijo Manda um beijo pra Mimim Manda 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 um beijo Manda um beijo Tchau Tchau. Papai, 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 papo, beijo. Isso, beijo. Com o papai. Tá bom, com o papai. Com o papai, fala, go. Um, dois, dois, dois. É? Um, dois, dois. Assim? É. É, amor? Tem três. Tem três? Quantos aninhos que a mimimim vai fazer? Porém, eu fiz o au-au. Cadê o au-au? Tá lá. Tá lá? O que ele tá fazendo? Dormindo? Assim? Como que é que ele tá dormindo? Porém, tem três. É? Tem três. Porque eu quero um real e eu faço isso. É? O que que é um real? Isso. Isso? É. É? Hoje você ficou na salinha? É. O que que você fez na salinha? O que que você fez na salinha? Você ganhou o que? O desenho? Você pintou? É. O que que tinha no desenho? O papai. Ah, o papai. O papai e a mimim. O papai e a mimim, ah. A mamãe não tinha? Hã? A mamãe não tinha? Não. Depois. Só o papai e a mimim. Depois. Hum, entendi. Depois, né? O meu pai e o meu papai. O meu pai e o meu pai e o meu pai. Ah, é? O meu pai. Você falou amém? A mimim. A mimim. Falou amém? O meu pai e o meu pai. É, amor. A mamãe. O meu pai e a mimim. A mamãe e a mimim. Opa, papai. O meu pai. O meu pai. Tchau. O meu pai. O que?